Olá, nível 1! Tudo bem com vocês? Prontos para a nossa chamadinha? Presta atenção que o seu nome vai aparecer aqui no balão, combinado? Vamos lá? Elegremente mais uma canção Muitas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade, mais tem felicidade no seu coração E mais sofrer E aí, encontraram o nominho de vocês? Gostaram da chamadinha?